O seu Luiz Valdo da Silva, de 60 anos, morreu na manhã desta sexta-feira Após cair do telhado, meu patrão, meu Deus do céu, de um comércio na Pissarra, viu? Zona sul daqui de Terezinha Minha nossa Pois é Ele tava fazendo o que? Foi tirar a goteira? Que diabo foi? Me diga aí Não sabe não? Ela não sabe, eu também não sei A Maria muito pior Mas aí eu não sei, eu acho que ele foi tirar alguma goteira Eu não subo, subi muito em telhado hoje em dia Tenho medo de escorregar E bufo Eu me lembro uma vez que eu fui ajeitar um negócio do muro Eu caí, rapaz, na casa do vizinho E o cachorro ficou olhando pra minha cara O Gugu morreu desse jeito, né? Aquelas mansões lá dos Estados Unidos, né? Que o sótão, que eles chamam lá, é sótão, né, Maria, né? Sei lá como o diabo é Lá em casa a gente chama, é puxado, sei lá como é Quarto da bagunça, né? Sótão, né? Aí ele foi lá e caiu O Gugu morreu, bateu aqui Olha o cinho aí, ó, tá vendo? Essa telha aí Olha essa telha aí, ó Ela não aguenta não, peso não, essa bicha Olha aí, ó Né? E não tem nem estrutura pra poder segurar Pisou ali, a pessoa cai mesmo E aí a fatalidade, coitado Deve ter batido a cabeça aí Não aguentou e faleceu no local Vamos ver essa matéria aí, triste matéria Quem que tá fazendo essa matéria aí, quem é? Tony Black Traz a informação Tony Black, cuidado também Tony Black tem mania de querer subir nas coisas aí Querer subir em árvore, pé de pau Subir em pé de goiaba É bicho que tem a gaia fraca, viu? Não aguenta não Tony Black tá aquele caindo ali Tu é doido, né? Pra levantar tem que ser um guindaste Tony Black, olho de águia, pia e amostra Avenida Odilon Araújo Pissarra Zona sul da capital do estado do Piauí Por aqui vários homens da polícia militar do estado do Piauí Homens do primeiro batalhão de polícia E aqui uma cena que realmente chama a atenção Tá lá um copo estendido no chão E ali, olha só Aquele buraco, exatamente neste telhado Provavelmente este homem caiu daí Quem vai dizer tudo é o tenente Wilson Foi nos informado que esse cidadão estava ao solo E chegamos aqui e foi... Nós visualizamos o quê? Que o cidadão estava desacordado Prontamente funcionado o SAMU Os funcionários do SAMU constataram o óbito mesmo Que ele havia subido no telhado A telha de amianto quebrou E ele desabou lá de cima E de certa que quebrou o pescoço E o mesmo veio a óbito aqui no local Agora esperando o Instituto de Médicos Legal A perícia da Polícia Civil Para fazer os procedimentos legais Perfeitamente Nós acionamos a perícia Que a perícia vai realmente constatar Se não houve Algum ato diferente Porque já aconteceu o caso Que dois elementos se encontram em cima do telhado Discutem um e para o outro Mas estava acompanhado? Perfeitamente Tinha um cidadão aqui Mas segundo a testemunha Falou que o outro estava aqui embaixo E estava em cima Conforme o andamento Cadê o outro? O outro Abriu o louco do mundo? Foi avisar para o familiar dele E o que nós observamos aqui É que foi acidente de trabalho Tá certo Mostra aí os homens Do primeiro batalhão de polícia Batalhão responsável Pelo policiamento Do centro da capital Do estado do Piaí Portanto Aí a confirmação da polícia O homem vai tirar goteiras E aí A estrutura Não segura E ele termina Caindo ao solo E veio a óbito Na lente E toma a tela da TV Antena 10 Pois é, rapaz Cidadão trabalhador O Goiano conhece ele, né Goiano? Um abraço aí para o Goiano Teobaro Goiano Está nos assistindo aí No São Pedro E aí falou que era o cidadão trabalhador Aí uma fatalidade Aconteceu O cara trabalhando Pisou em falso Você viu que ali tinha uma Tinha uma madeira ali Para poder dar segurança, né? Ele deve ter ido ajeitar alguma coisa E aí aconteceu Essa tragédia Os pêsames, portanto A família desse cidadão Deve estar sofrendo muito E aí